Se elas são o futuro, ainda podemos acreditar no uso sustentável dos recursos naturais. Eu gosto muito de plantar. Através da educação, as crianças de hoje se preparam para serem adultos muito mais responsáveis e conscientes, começando já na infância. Tem que limpar o planeta. No TV Repórter de hoje, você vai ver como escolas de Montenegro trabalham na preservação do meio ambiente, dentro e fora da sala de aula, na prática, desde as séries iniciais. E ainda, conhecer a estação de tratamento de água mais visitada do estado.